Como é que eu faço pra reduzir os custos dentro da minha fazenda e melhorar minha produtividade em bovinos de corte? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, sejam muito bem-vindos às Dicas da Prado. Gente, sendo curto e grosso com vocês aqui, reduzir custo e melhorar a produção na fazenda? Pasto. Cuidar bem do seu pasto. Ter boa disponibilidade de folhas com alta digestibilidade. Pra isso, a gente tem que manejar várias coisas. E eu já falei de diversas delas pra vocês. E agora eu vou dar muito trabalho é pro editor nosso. Eu vou pedir pra ele colocar aqui pra mim uma foto do nosso vídeo, onde a gente fala sobre altura de manejo dos capins. Uma foto aqui embaixo do nosso vídeo que fala sobre adubação, aonde se eu conseguir adubar mais o meu pasto, eu consigo produzir mais em menos tempo e aumentar a lotação das minhas pastagens. E eu vou pedir pra ele colocar aqui também uma foto só da nossa playlist que tem hoje mais de 70 vídeos falando só de manejo de pastagens. Então isso daqui foi uma dica pra você acordar de que na sua fazenda, se você quer produzir gastando menos, você não vai deixar de comprar suplementação ou deixar de investir na infraestrutura da sua fazenda. Você vai prestar mais atenção no seu pasto, melhorar a qualidade do seu pasto. E se você quiser um investimento aonde você entra mais a fundo e consegue se dedicar a deixar seu pasto melhor ainda, aprendendo detalhes do manejo, adubação e coleta desse pasto, Escola de Pecuária Lucrativa tem todo um pilar dedicado à produção de pastagens na fazenda, manejo de pastagens na fazenda. E também tem dentro do método de nutrição ativa um módulo inteiro só pra você cuidar do seu pasto. Afinal de contas, o principal pilar do método de nutrição ativa é manejo de pastagens bem feito. Tanto pra deixar ele crescer, quanto pros animais comerem ele. Certo, pessoal? Então não se esqueçam disso. Manejo de pastagens é o que vai fazer você gastar pouco. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas que precisam saber qual é o segredo de produzir pouco na pecuária. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho